Eu tive a honra essa semana, a quarta-feira precisamente, de ser escolhido presidente da comissão que vai fazer o acompanhamento da transposição e da revitalização do Rio São Francisco, ao lado de grandes companheiros, como o senador Humberto Costa, que será o relator da comissão, do senador Cássio Cunha Lima, do senador Benedito de Lira, do senador Fernando Coelho, Fernando Bezerra Coelho. E, portanto, eu vou aproveitar esse espaço aqui para falar um pouco deste projeto de integração. O projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Cententrional é a iniciativa mais relevante do governo federal inserida na política nacional de recursos hídricos. Trata-se de empreendimento monumental que se destaca por executar 622 quilômetros de obra linear, dispostos em dois eixos de transferência de água norte, o canal norte, com 402 quilômetros e o leste de 222 quilômetros. O projeto engloba ainda a construção de quatro túneis, 14 aquedutos, nove estações de bombeamento e 27 reservatórios. Populamento conhecido como transposição do Rio São Francisco. O projeto tem como objetivo garantir a segurança hídrica de uma população de 12 milhões de pessoas em 390 municípios do agreste do sertão dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, configurando-se como uma obra de extrema complexidade em termos de engenharia e de gestão ao envolver vários entes federados e diversos órgãos governamentais. Além de ser uma reivindicação histórica do povo nordestino, o conjunto de obras inscreve-se entre as 50 maiores construções de infraestrutura em execução no mundo, absorvendo consideráveis investimentos estimados em R$ 8,2 bilhões em pleno cenário de crise hidrológica e econômica. Em tal contexto, senhoras e senhores senadores, esta Casa da Federação deve, mais do que nunca, assegurar o pleno cumprimento de uma das suas principais competências previstas pela Constituição, a atividade fiscalizatória. Para tanto, julgamos necessário a reativação da comissão externa temporária para acompanhar os programas de transposição e revitalização do Rio São Francisco, que foi encerrada no final do ano passado devido à mudança de legislatura. Por meio do requerimento número 40 de 2015, recentemente aprovado, propus retomar os trabalhos da referida comissão. Hoje em dia, senhor presidente, as polêmicas que cercaram a concepção e a execução do projeto que transmudaram em uma crescente ansiedade pela sua rápida conclusão. O fato é que a chamada crise hídrica demonstrou cabalmente a urgência e a importância dessas obras. Convém lembrar que a região nordeste possui 28% da população brasileira, mas apenas 3% da disponibilidade de água. Desta escassa oferta, 70% provém do Rio São Francisco, o que provoca grande irregularidade na distribuição dos recursos hídricos. A resultante mais comum desse cenário, e também a mais aflitiva, é o cíclico fenômeno da seca, exposta, por exemplo, em um livro como o 15, da escritora cearense Raquel de Queiroz, o qual retrata a grande estiagem ocorrida naquele ano do século passado. De acordo com o Ministério da Integração Regional, as obras do projeto São Francisco apresentam atualmente 70% de execução física, como foi possível apurar. 100% de todas as etapas estão contratadas com previsão de entrega, segundo o ministro Gilberto Occhi, para setembro de 2016. Em paralelo, há grande preocupação com a sustentabilidade do projeto expressa pela revitalização do Rio São Francisco, com ações ligadas à recuperação de nascentes, ao zoneamento ecológico-econômico, à proteção das matas ciliares e ao manejo integrado de microbacias, inversões a cargo do Ministério do Meio Ambiente. Há, ainda, várias ações de alcance social e que são importantes para os pequenos e médios municípios, como saneamento básico, sob a coordenação do Ministério das Cidades. Enfim, Sr. Presidente, como já tive a oportunidade de sublinhar, em pronunciamento anterior, as obras contra a seca são estratégicas e fundamentais para os nordestinos. Ao meu Estado da Paraíba interessa, sob maneira, a construção do sistema adutor Biancó, no eixo norte das obras da transposição do Rio São Francisco. Essa iniciativa é fundamental para garantir a capacidade de abastecimento do sistema de reservatórios Curemas Mãe d'Água. Está definido que o eixo norte atenderá a 55 municípios paraibanos e o eixo leste a 72 municípios. Contudo, uma terceira entrada interligando o eixo norte à cabeceira do Rio Piancó é vital para maximizar o uso do sistema Curemas Mãe d'Água. Esse sistema possui a maior acumulação de água da Paraíba, mas enfrenta dificuldades sempre que ocorre o período de maior estiagem. Gostaria aqui de fazer um adendo e dizer que esse sistema é importante porque as águas que são... o excesso das águas do sistema Curemas Mãe d'Água, ele é todo carreado para o Estado do Rio Grande do Norte para abastecer a maior barragem daquele Estado, a Barragem de Açul. Portanto, essa terceira entrada do sistema interessa não só à Paraíba, mas também ao nosso vizinho Estado do Rio Grande do Norte. Localizados na mesorregião do sertão nordestino, os 18 municípios e com o vizinho que acompanham o Vale do Piancó formam desde 2012, de acordo com os parâmetros do IBGE, uma região metropolitana. Contudo, a economia ainda depende basicamente da agricultura, pecuária, de atividades comerciais e do chamado turismo rural. As dezenas de milhares de habitantes precisam da água do Velho Chico. A abertura do terceiro eixo de transposição do Vale do Piancó certamente impulsionará o desenvolvimento rural do interior do meu Estado, minorando os problemas regionais de abastecimento de água. Quero encerrar o meu pronunciamento, senhoras e senhores senadores, destacando a importância da comissão para acompanhar os programas de transposição e revitalização do Rio São Francisco, a qual foi brilhantemente presidida pelo ex-senador Vitaldo Rego, hoje ministro do Tribunal de Contas da União. Muito me honrou a escolha por meus pares, para agora com a reinstalação presidi-la em sua fase. Espero atender a todas as expectativas da sociedade em geral, do povo nordestino e em especial dos habitantes da minha amada Paraíba. A transposição das águas do Rio São Francisco é uma obra singular, o fechamento de um ciclo enorme de aspirações, a verdadeira coroação de um grande somatório de esforços e esperança. Como fiz questão de assinalar na justificativa do requerimento que ensejou a reinstalação da comissão externa. Abro aspas. A vida do nordestino nunca mais será a mesma depois que as águas captadas do Rio São Francisco estiverem escoando pelos canais construídos. Daí, justificado o entusiasmo de todos os que lutam para que essa obra monumental seja concluída. Fecho aspas. Que assim seja. Muito obrigado. Senador Raimundo Lira. Senador. Com muito prazer, senadora Anamélia. Senador Raimundo, eu prestei atenção no seu pronunciamento, cumprimentá-lo pela missão que terá para prosseguir esse trabalho tão relevante. Eu tive a oportunidade, eu digo até o privilégio, porque quando a gente vê localmente um problema ou uma situação, a gente tem contato com a realidade. E quando a gente lê ou quando a gente ouve, não é a mesma coisa. Eu estive por iniciativa do senador Fernando Bezerra, que é de Pernambuco, participando na condição de presidente da Comissão de Agricultura, de um debate na sexta-feira passada em Petrolina, no interior de Pernambuco, debatendo a irrigação para a fruticultura, que em toda a região do Nordeste tem um significado econômico e social da maior relevância. Hoje nós, e eu tive também a oportunidade de visitar uma empresa exportadora e para um cidadão, não só um senador da República, que tem o dever de defender os setores importantes do nosso país, é ver embalagens de mangas produzidas ali no semiárido nordestino, com as águas do São Francisco, na barragem de Sobradinho, serem exportadas para os exigentes mercados do Japão e dos Estados Unidos e também da Europa. Então, isso é realmente uma façanha que só a coragem dos nordestinos, dos empreendedores, dos trabalhadores rurais, dos produtores que estão dedicados a essa produção, de altíssima qualidade. Então, é tanta qualidade que chega nesses mercados que, do ponto de vista sanitário, são muito rigorosos. Então, eu queria aduzir ao seu pronunciamento que esta obra não interessa apenas ao Nordeste, mas ela interessa ao Brasil, que na medida que o senhor exporta, o senhor está gerando divisas, está aumentando as nossas reservas cambiais e está, sobretudo, assegurando os empregos daquela região. Então, as demandas provocadas pelos produtores, pelos municípios da região de Petrolina e Juazeiro, que fica na Bahia, também são importantes. E amanhã estaremos com a senadora Lídice da Mata, em Itabuna, na Bahia, entre Léus, para discutir os problemas da produção de cacau. O Brasil é o sexto maior produtor de cacau e a região do Nordeste tem uma presença notável nesse setor. Então, eu queria cumprimentá-lo e desejar sucesso no desafio de V. Exª em relação a essa obra ciclópica, podíamos dizer assim, que é a transposição do Rio São Francisco e o seu significado. Não só para o velho Chico, mas que ele seja revitalizado, que foi a grande clamor pedido naquela audiência pública lá em Petrolina. Parabéns, senador Raimundo Lido. Eu parabenizo também V. Exª, senadora Anamé. O fato de V. Exª ser uma senadora do Rio Grande do Sul se inteirar de todas essas questões econômicas e sociais do nosso Nordeste brasileiro. Isso nos deixa muito felizes e honrados. Muito obrigado pela sua colaboração, senadora Anamélia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.